E o TVC agora está de volta, mas é o TVC na rua dessa segunda-feira. Nós vamos até o bairro Sete Sul. Desculpa, diretor. Nós vamos até o bairro Sete Sul, porque lá o Wesley nos informou a situação da rua projetada 9. Veja essa situação. Se você não conhece o bairro Sete Sul, ele é todo pavimentado. Acontece que uma empresa está colocando tubulação de água de chuva, trazer melhorias. Até aí, tudo bem. Não é mesmo, diretor? Afinal de contas, o progresso requer aí algumas perrengues. Tudo bem. Só que essa empresa deixou um buraco lá nessa rua. Desde então, só terra, mais terra, mais terra. Já tem dois meses que a situação está desse jeito aí. Já passaram, já foram colocados tubos, já foram feitas conexões. Só que ficou desse jeito. A prefeitura de Três Lagoas, inclusive, está no local fazendo recapeamento das vias que passaram a tubulação. Porque já terminou. Mas, na projetada 9, falaram que não pode fazer o serviço. Porque outra empresa não tampou... Olha lá o buraco lá. Não tampou o buraco. Como é que a prefeitura vai passar lá a pavimentação se tem um buraco lá, lá desse jeito? Que coisa, hein? Eita, lasqueira. Bom, eu entrei em contato com a prefeitura hoje pela manhã, tá? E a prefeitura nos informou o seguinte. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, o SEINTRA, como este corte no pavimento foi feito em função das obras de drenagem, a empresa executora fará a recomposição desse trecho do asfalto até o final do processo da obra. Ou seja, não seria um recapeamento executado pela administração municipal, mas sim uma etapa prevista dentro do contrato da drenagem da região. Mencionamos, questionamos, inclusive, o prazo, já que está há dois meses a situação. Aí é com a assessoria de empresa da empreiteira, a qual até o fechamento dessa edição não quis, não se pronunciou. E a gente, é claro, vai cobrar aí, porque desse jeito não pode ficar.